Oi gente, estou de volta e olha o antes desse cabelo, cabelo caixado, trouxe uma caixada para vocês aqui no canal, aí eu já tinha seco 100% o cabelo dela, por isso ficou bem armado, vou utilizar a progressiva da Lepro, a progressiva Organic Single Pass, a harmonização dos fios, essa progressiva é maravilhosa e você tem que ficar até o final para conferir esse resultado, é uma progressiva que é para todos os tipos de cabelo, ela alisa de primeira qualquer curvatura de 1A ao 4C, tranquilamente, a gente já tem playlist aqui da Lepro, tem cabelo 4C alisado aqui no canal com ela, então é uma progressiva perfeita, não dá excamações nem oleosidade, ela contém aloe vera, extrato de quiabo, óleo de ríssimo, proteína do trigo, ácido lático e tem efeito definitivo, que significa que onde eu alisei o cabelo não vai voltar, vai crescer só a raiz e a gente vai fazer no retoque dessa raiz, ela tem o pH 2.0, pode fazer também cabelo loiro, cabelos coloridos, cabelos grisalhos, mas tem que tomar cuidado com a temperatura da prancha e retirar 100% o ativo no enxágue, não é compatível com relaxamento e nem com ENE, a questão de quando a cliente já vem com histórico de química, de químicas alcalinas, relaxamento, guanidina, tigricolato de amônia, é importante ter um intervalo aí no mínimo de 6 meses e fazer um teste de mesh, esse cabelo eu deixei agir 1h20, porque é um cabelo caixado de estrutura grossa, então é um cabelo que é resistente, então eu precisei de uma pausa um pouquinho maior pra esse ácido glioxílico conseguir amolecer essas pontes de enxofre e eu consegui fazer a transformação do caixado pro liso. Eu optei por não escovar, mas usei uma escova raquete só pra ajudar a dar uma leve alinhada nessa fibra e vou começar pranchando. Tô usando a prancha lançamento da MQ, que é a PRO 480 Turbo LED e a gente tem cupom de desconto que é MQ Sheila 10, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês também. Temos também cupom de desconto no site da Lepro, que é GIMENES15, tá? Vou também deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês. Antes o cupom tava Sheila GIMENES15, mas como ficou muito longo, eu e a Lepro decidimos colocar só GIMENES15 pra ficar mais fácil pra vocês na hora de aplicar o seu cupom de desconto. Essa progressiva, ela não tem cheiro, ela não vai arder os olhos, ela não vai irritar sua garganta nem seu nariz, tá? Então pode ficar tranquilo. E ela dá um brilho, assim, super espelhado no cabelo. Muita gente vai falar, ah, mas você pranchou, o cabelo mudou de cor. Gente, é só naquele momento, tá? Depois vocês vão ver durante o processo, quando eu lavar esse cabelo, a cor vai ser outra, vai voltar pra cor normal do cabelo dela. E também tem a questão da iluminação que tá em cima ali da gente, então isso também já dá uma clareada no filme, né? Você tem aquela sensação que o cabelo tá saindo de um castanho pra um tom chocolate, mas não. É mais a luz em si do que o desbotamento da cor do cabelo natural. Cabelos loiros, pode fazer como eu falei, mas a pessoa vai fazer as luzes agora, tem que dar um intervalo de 30 dias e aí após faz uma avaliação, um teste de mecha e aí pode fazer a progressiva, tá? Não tem problema. Fez a progressiva e espera de 10 a 15 dias e faz a coloração ou a tonalização. E sempre finalizar essas químicas, né? Porque o tonalizante, a coloração, a descoloração são químicas alcalinas. Então sempre profite por máscaras que vai ajudar a normalizar o pH desse fio. Eu prancho em média 10 vezes, 12, depende muito, gente. Eu não tenho uma regra tá na hora de pranchar. Eu vou pranchando e vou observando a estrutura do cabelo. A gente fez teste de mecha no cabelo dela antes e o cabelo dela super resistiu à temperatura máxima da prancha, ficou super saudável. E também por ser um cabelo mais grosso, eu precisei elevar a temperatura e caprichar mais nessa questão da prancha. Esse foi um dos motivos no qual eu também não quis escovar. Eu queria ver o desempenho da prancha no cabelo sem a escova. Lembrando também que foi usado protetor térmico depois do enxague do produto, tá? Gente, olha só o brilho desse cabelo, o balanço desse cabelo. Ficou assim perfeito. Tô virando pra vocês, pra vocês verem bem eu pegando aí o cabelo dela, passando as mechas, né? Eu trabalho com mechas mais finas do que larga. Eu prefiro trabalhar nessa espessura que me facilita o que eu estou fazendo e eu consigo uma qualidade de prancha, de selamento. Porque eu consigo observar melhor e eu consigo caprichar melhor. Quando a gente pega mecha muito larga, a gente acaba deixando a raiz marcada. E não é legal deixar a raiz marcada, porque isso não dá aquela impressão de que o cabelo da sua cliente já está crescendo e você acabou de alisar. Então, assim, trabalhe as mechas mais finas. Respeite o ângulo de mecha também, é super importante. Conforme você for subindo, vai elevando esse ângulo da mecha pra também não dar marcação, tá? Que é o que eu estou fazendo aí, que vocês podem ver. Eu pego bem a raiz elevando e depois que eu abaixo a mecha pra baixo e venho selando esse comprimento. Lembrando que nem todos os cabelos suportam essa alta temperatura, tá? Então, façam sempre o teste de mecha. Terminei aqui, olha só que cabelo maravilhoso, pranchado. Mas vou levar pra lavatória pra mostrar pra vocês a real dessa progressiva. Qual o resultado conseguimos nesse cabelo caixiado resistente. Vocês sabem que eu sempre molho muito bem com água. Eu não costumo passar o shampoo. Eu molho bastante, porque a água já ajuda a dar uma equilibrada naquele pH ácido. Porque a água, ela é alcalina. Vou usar a máscara reconstrutora pra cabelos danificados e ressecados, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada nessa máscara. Por aí, vocês já conseguem observar o resultado desse cabelo. A estrutura já é outra. O pente desliza. A máscara tá agindo maravilhosamente bem nesse cabelo. O tempo que eu aplico, que eu vou enluvando, penteando, eu vou deixar ali em torno de 5 minutos enluvando esse cabelo. E vou fazer um enxágue de 100% e vou com ela pra cadeira. Pra mostrar pra vocês o resultado da progressiva, da linha da Leprô nesse cabelo caixiado. Eu sempre trago o cabelo crespo, 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 né? Então, dessa vez, eu quis trazer um cabelo caixiado pra vocês. E olha só esse resultado de milhões, como muito cabeleireiro fala por aí, né? Alisamento de milhões. Pois é. Uma progressiva de alta qualidade e super acessível. E ainda com cupom de desconto pra você tá tendo um descontinho a mais no seu valor final. A Leprô tem uma gama de produtos. Tem Botox, tem a progressiva, tem os tratamentos completos. Tem tratamento pra cabelo loiro e shampoo matizador. Tem o protetor térmico. Tem a máscara Leprotein, que é uma máscara restauradora, instantânea. Tem o óleo. Gente, tem o protetor que eu tô mostrando pra vocês. Então, assim, é uma linha bem completa pra você conseguir entregar desde a sua pré-química ao alisamento e a pós-química da sua cliente. Agora estou ativando no calor do secador pra mostrar pra vocês esse resultado que tanto eu quanto a minha cliente ficamos, assim, chocados. Eu sei, eu sempre entrego um liso 100% satisfatório pros meus clientes. Mas eu sempre me surpreendo a cada resultado. Porque eu também fico na expectativa, mesmo fazendo o teste final, como que vai ficar, né, depois do cabelo todo feito. Eu fico nessa ansiedade também. Não é só a cliente. Porque eu quero entregar sempre esse liso maravilhoso. E olha isso, gente. Observe que o cabelo que tava daquela cor, ela tava pranchando, já não está mais daquela cor. Então, assim, é só naquele momento. Depois você lavou o cabelo, a cor, ela vai voltando. Até porque é um cabelo natural. Não tem química, não tem coloração. Então, o cabelo, a cor ia voltar. Mas eu vou pedir pra vocês, deixa muito like, se inscreva no canal, se não é inscrito. Comenta muito aqui embaixo. E vão lá no Instagram me seguir, arroba Sheila Gimenez. Na descrição do vídeo tá tudo o que vocês precisam, tá? Beijos, fiquem com Deus.